Um programa do Procon leva a unidade móvel às praias gaúchas. A ação que integra o programa Verão numa boa do governo do estado recebe em média 15 atendimentos diários. Nesta primeira edição da unidade móvel do Procon Rio Grande do Sul na praia, a equipe já realizou 2 mil atendimentos desde o dia 21 de dezembro. São veranistas e moradores que querem esclarecer dúvidas e buscar orientações sobre o Código de Defesa do Consumidor. Entre as reclamações mais comuns estão problemas de telefonia e de compras pela internet e atraso na entrega de jornais. Em telefonia, não cumprimento da oferta. Aqueles planos que são ofertados, tanto por telefone quanto em loco, os consumidores contratam e aquele valor não é o valor prometido. E problemas também de acesso à internet. E com relação à TV por assinatura, da mesma forma, as pessoas contratam um plano, daí demoram uns 30 dias para instalar o equipamento e os técnicos não comparecem. Aí o Procon auxilia nesse sentido também. A unidade móvel permanece de 2 a 5 dias em cada praia do litoral gaúcho, dependendo da demanda de atendimentos. Os casos que exigem renegociação com empresas e que não podem ser resolvidos na praia, são encaminhados a Porto Alegre. Segundo Luciane, a resolutividade dos casos é de 90%. O objetivo é levar o atendimento aos consumidores de cidades onde não há Procon. E mesmo havendo Procon, nós contamos com o apoio do Procon local. Essa unidade móvel, ela leva a sede do Procon, com seus funcionários, até as pessoas que não podem ser atendidas, não conseguem ir até Porto Alegre. Em Capão da Canoa, dona Gondi de Porto Alegre aproveitou o serviço para obter informações sobre empréstimos consignados para aposentados, e saiu satisfeita. Eu acho ótimo, porque muitas vezes as pessoas não procuram o serviço, justamente pela dificuldade de chegar até lá, ou de não saber como é, como é que funciona. Tendo aqui a mão, é muito melhor. Na unidade móvel do Procon, os veranistas também encontram materiais informativos, como a cartilha e o Código de Defesa do Consumidor, para saber em qual praia os profissionais estarão atendendo, basta entrar em contato pelo telefone 51-8408-5984. O serviço funcionará até 9 de março. E quem está no litoral vai poder navegar na internet com mais rapidez. No programa RS Mais Digital, o governo do estado reforçou o sinal Wi-Fi em 21 praias. A instalação de novas antenas nas praias gaúchas ampliou o sinal de internet Wi-Fi livre. Os usuários que estiverem localizados até 700 metros das antenas podem navegar com mais qualidade. Além disso, a parceria do governo do estado com prefeituras do litoral e Procercs permitiu a instalação de telecentros, equipados com computadores de acesso livre e gratuito a todos. Nós estamos em 21 praias, então desde praias aqui no litoral norte, quanto no litoral sul e na Costa Doce. São 21 praias, nós estamos inovando este ano, indo para águas internas. Para usufruir dos serviços, basta fazer um cadastro nos telecentros, que exigem documentação de identidade. O cadastro é válido até o final da temporada. Naqueles locais onde não houve a possibilidade por parte da prefeitura de colocarmos um telecentro devido à falta de espaço, nós mantemos pelo menos a internet livre. Então, o telecentro está quase que na totalidade dos 21 locais, mas a internet livre está em todos eles. Hoje em dia a gente não consegue mais desconectar um segundo. Estando na beira da praia, tu está na paz do mar, mas conectado com os amigos. Os telecentros estão localizados na beira do mar ou em pontos disponibilizados pelas prefeituras. O horário de funcionamento é da 1 da tarde a 7 horas da noite. O serviço fica em funcionamento até o dia 9 de março. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho